O Dilmar tem algo a esclarecer aqui no resumo, principalmente nessa questão da composição da nova executiva do DEM. Surgiu comentário, surgiram fatos, boatos, mas ninguém melhor do que o próprio deputado para esclarecer como está a situação do Dilmar Del Bosco e o Partido do Democrata. Primeiro quero dar os parabéns aí pela palavra de carinho do Roberto França comigo agora no último programa. Ele sabe do carinho, do respeito, da admiração que eu tenho por ele, sabe da ética e da condução da política que eu tenho feito no Estado de Mato Grosso. O nosso partido, eu sempre falei em entrevista, falei da grandeza que o nosso partido tem de dois ex-governadores do Estado de Mato Grosso. O orgulho de eu estar tido, sido presidente deste partido com dois ex-governadores, Jaime Campos e Júlio Campos. E agora com a vinda dessas grandes lideranças políticas, Mauro Mendes, Fábio Garcia, Mauro Sávio, Eduardo Botelho e professor Adriano. Para mim, lógico, toda certeza, a vinda deles seria isso e foi muito importante para o partido. A questão desta provisória, no dia 22, na quinta-feira, véspera da nossa grande evento, com a vinda de Rodrigo Maia, com a vinda aí de Rodrigo Garcia, que é líder na bancada federal do Democratas, saiu no dia 22, nós estávamos definindo, antes desse grande evento, nós estávamos fazendo a relação dos nomes que comporiam a nova provisória do partido no Estado de Mato Grosso. E nós teríamos uma reunião na data de hoje, que era marcada ou para segunda ou para terça-feira. E, infelizmente, um dia antes, no dia 21, já tinham formalizado a nova composição. Eu sempre pedi em todas as reuniões, na casa do senador Jaime Campos, na casa de Mauro Mendes, falando com o Fabinho, falando com o Eduardo Botelho, que não viesse de cima para baixo, que nós fizesse uma reunião, podia ser definido do jeito que está essa nova composição, sem nenhum problema. E eu achei no direito de estar presidente do partido, por não ter recebido nem o comunicado de não fazer parte naquele dia do evento. Isso não significa que eu estaria deixando o Partido Democrático, até porque eu levei uma carta, foi entregue na mão do senador Jaime Campos, que lá no ato, carinhosamente, pelo respeito que tem por mim, leu aquela carta entregue ao partido, e daí eu conversei com o senador que, na data do dia 27, hoje, terça-feira, eu estaria lá na Varzegrande com uma reunião com ele, uma reunião particular depois de uma reunião também com o ex-governador Júlio Campos. O que eu fiz? E fui lá explicar minhas razões, meus motivos, por que eu não fui e a minha permanência no Partido Democrático. Inclusive, eu defendo a candidatura de Jaime Campos a governo do Estado. Sempre defendi e vou continuar defendendo a candidatura majoritária do nosso senador Jaime Campos. Então, eu tenho um grande carinho. Devido ao grande respeito que eu tenho com o Jaime Campos, hoje de manhã eu resolvi a permanência no Partido, até porque eu tenho, sim, uma história com o Partido e vou continuar defendendo e ajudando o Partido Democrático.